Pois é, Tatu, a polícia militar ali do município de Autônia é que realizou a prisão deste homem. Já era de conhecimento da equipe que ele estava sendo procurado, estava com o mandado de prisão em aberto. Por este motivo, os policiais acabaram intensificando as buscas no bairro que ele reside, ali no Jardim Panorama, na cidade de Autônia. Em um destes patrulhamentos, os policiais conseguiram avistar o suspeito, que foi abordado pela polícia. A equipe policial de Autônia teve ciência de um mandado de prisão em nome de um indivíduo, o qual era relacionado com a regressão da pena que ele estava sofrendo. Ele estava em regime aberto, provavelmente fez alguma falta, não foi alguma audiência, ou permaneceu ali até mais tarde do horário, tendo a tornozeleira eletrônica. Isso gera falta ali no sistema e gera ali o mandado de prisão para a regressão de pena para o fechado. Na abordagem, o suspeito não reagiu e nada de irregular foi encontrado com ele, após o mesmo passar por uma revista feita pelos policiais. Na checagem documental no sistema da polícia, foi encontrado o mandado de prisão. E por isso, ele recebeu voz de prisão e foi entregue na delegacia de Autônia. Foi feita a busca ali com ele e também no local, mas nada de ilícito foi encontrado. O indivíduo também não ofertou nenhum tipo de resistência contra a equipe policial, sendo assim encaminhada ali à delegacia de Autônia. Nesse caso aí, a polícia fica atento, né? Sempre é realizado esse patrulhamento para tentar abordar e localizar suspeitos procurados pela justiça. Exatamente. Sempre cabe ali todas as forças de segurança identificar e prender os suspeitos, principalmente quando estão com o mandado de prisão em aberto, para que sejam devidamente presos ou levados de volta ao seu cumprimento de pena.